No noticiário internacional, uma operação do mundo todo, aliás da Europa toda, de resgate e apoio chega à região da Sérvia e da Bózia, depois da pior enchente dos últimos 100 anos na região. Aviões levam alimentos, geradores e barcos à região dos Balcãs. As inundações já mataram pelo menos 40 pessoas. Vamos ao giro pelo mundo. O número de vítimas pode subir, já que as equipes de resgate ainda não sabem qual a situação de vilarejos isolados pelos alagamentos. Soldados, policiais e moradores voluntários levantaram barreiras com sacos de areia ao redor de regiões de risco, como as usinas de energia. Algumas cidades e vilas ficaram completamente debaixo d'água. Em alguns lugares, a enchente chegou ao segundo andar das casas. A população foi evacuada e encaminhada a abrigos. A Rússia acaba de se unir à operação de apoio, enviando aviões com suprimentos. A Turquia prende 18 pessoas acusadas de responsabilidade na explosão de uma mina que causou a morte de mais de 300 pessoas na semana passada. Entre os detidos estão os executivos da empresa que operava a mina. Um relatório obtido por um jornal turco aponta problemas de segurança no local. Entre outras coisas, as vigas eram de madeira em vez de metal e havia poucos sensores de monóxido de carbono. As autoridades de mineração do país dizem que o local era fiscalizado regularmente. O presidente russo, Vladimir Putin, ordena a retirada de cerca de 40 mil soldados da fronteira com a Ucrânia. O comunicado do Kremlin pede que as tropas voltem às bases imediatamente. Mas, segundo a OTAN, por enquanto os militares russos continuam na região. Putin já pediu outras vezes que os soldados voltassem às bases russas, mas nunca houve recuos. Moscou também solicitou que o governo ucraniano peça para as próprias tropas recuarem. Em Donetsk, o novo primeiro-ministro, que assumiu o governo local, tenta acelerar o processo de anexação ao território russo. Começa a valer em Nova Iorque a lei que aumenta para 21 anos a idade mínima para comprar cigarros. Antes, jovens com 18 anos já podiam consumir o produto. A lei foi aprovada no ano passado, mas dava seis meses para comerciantes e fabricantes se adaptarem. A medida faz parte de um esforço da cidade americana para desestimular o fumo. Nova Iorque já baniu cigarros de bares, restaurantes, parques e outros espaços públicos. E tem a maior taxação do país para o produto. Além disso, foi estabelecido um preço mínimo. Nenhuma loja da cidade pode vender uma caixa de cigarros por menos de 10 dólares e 50.